O Clube Desportivo Soloricense foi fundado em 1931 e, na temporada passada, venceu a Série C da Divisão de Honra da Associação Futebol de Braga, com 53 pontos, apenas mais um que o segundo classificado, tendo assim garantido a presença na Pró-Nacional, na época que agora vai começar. O presidente do clube que já participou em cinco ocasiões na Taça de Portugal é Joaquim Basto. A equipa Solorico de Basto tem como treinador Zé Manuel Teixeira. As perspetivas, evidentemente, que passarão pela tentativa da manutenção, sabendo nós que é um campeonato extremamente exigente, a Divisão Pró-Nacional, com equipas altamente apetrechadas, bem dirigidas, boas equipas técnicas. E, portanto, sabemos de antemão que vai ser um ano difícil. Contudo, com as nossas armas e com o nosso modelo de treino e o nosso modelo de jogo, vamos tentar aparecer na Pró-Nacional com futebol positivo e tentando dignificar o clube. E, acima de tudo, o nosso objetivo central será a manutenção. Creio que a Divisão Pró-Nacional está cada vez mais competitiva. Como disse anteriormente, o formato é um formato diferenciado dos anos transatos. Isso pode, eventualmente, fazer com que nós joguemos também com equipas da Série A. e aí o desconhecimento, porque não conseguimos fazer scouting dos adversários, poderá ser também um entrave ao trabalho das equipas. Contudo, é o formato que temos, temos que nos adaptar e vamos tentar dignificar, como disse anteriormente, ao máximo este clube. E agora fico com o Plantel para 2022-2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Com o apoio. Música Música